Fala meus amigos, tudo certo? Tudo beleza? Galera, seguinte, estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série do Batman Arkham City E galera, seguinte, temos aqui uma melhoria, uma melhoria aqui pra fazer, estamos aqui na Wayne Tech Certo, deixa eu só ver uma coisa, balística, combate, ataque de onda de choque, como assim? Deixa eu ver Calma aí, deixa eu ler, calma, não falei que eu ia melhorar Este aparelho armazena automaticamente a energia cinética acumulada ao mergulhar até o chão Você pode ativá-lo para depois mergulhar, não, eu acho que isso aqui não Ocutação de assinatura térmica, que pode ser interessante dependendo do que iremos fazer Ah, interessante na verdade, hein, pra ocultar a gente do, daquele, daqueles inimigos que tem o sensor térmico lá Isso é interessante O que mais? Isso aqui é pra melhorar também? Não, isso aqui é o que a gente já tem, né Ah, os aparelhos estão aqui, ó É que eu tô perdido aqui nos comandos Os aparelhos estão aqui, ó, calma aí Desarmar, combate, garra Amplificador de alcance criptográfico, que é bom Amplificador de potência criptográfico também Ahn, anulador de arma de fogo, interessantíssimo Batarangue sônico Ahn, e aqui só De combate nós temos aqui o Combo em chame de morcegos Golpes críticos O que isso aqui faz? Golpes críticos bem sucedidos recompensam golpes de combate no tempo certo com um poder devastador O objetivo é dar um golpe logo depois de terminar o movimento anterior Mas cuidado, se pressionar o botão cedo demais ou repetidamente, não vai conseguir um golpe crítico Esses golpes Dados no tempo certo aumentam o combo em vezes dois para cada golpe Permitindo a ativação mais rápida de movimentos especiais de combo Olha, é muito interessante para a gente conseguir mais experiência Desvio de lame Apesar de eu não acertar sempre, eu acho que vou colocar esse aqui galera Calma aí, que tem aqui também predador e da mulher gato Mulher gato por enquanto não vou melhorar nada Eu vou colocar, eu acho que esse aqui de golpes críticos Por que? Porque se eu acertar A gente vai estar ganhando mais experiência Vai multiplicar o combo Então é algo bom Certo, sem problemas Calma aí que eu esqueci de Eu esqueci de ver onde nós temos que ir agora Ah, não, 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 perdão Eu tenho que, na verdade, verificar aqui A amostra de sangue do O assassino, da assassina Eu vou procurar a Liga de Assassins Por que? O que eles têm que fazer com tudo isso? Oh, espera um minuto Isso é sobre o Raish? Ou sua filha? O Penguin teve um dos assassinos de Liga Imprisonado no museu Eu reconheço a insígnia Ela é um membro da Liga de Talia Eu sabia O que é sobre aquela mulher Que faz ela instantaneamente A pessoa mais importante do seu mundo? Talia não é o objetivo, Barbara Eu tenho publicado a cura de Frieza Não terminou Parece que a resposta é... Acabou no sangue do Raish Al Ghul Ok, Bruce Eu acho que você precisa ir atrás dele Mas por favor, fique focuro Não deixe ela se derrubar de novo Ok Tá, como é que eu vou rastrear ela? Talia Al Ghul Né? Deixa eu ver Rastreio o sangue Tá, mas tem que aparecer alguma coisa, né? Senão, como é que eu vou rastrear o sangue? É, só que foi Esperança Você qualificou que ele pode me criar appears mal algum Schritt? Melhor conheço o Raish Al Gul muit vezes Lium mais Ele sabe que é over 600 anos volumes E eu acredito Que isso significa algo está registrando Então esperamos você Rastal Não, Batman. Depois de tudo, sua vida depende disso. É, na verdade, vai aparecer de vez em quando, né, gente? Não vai ficar tão na cara assim, aparentemente. Então, vai dar um pouquinho de dificuldade, porque não é aquele rastro contínuo. A gente vai ter que seguir só as gotículas de sangue que caiu por aí. Carregue mais rápido, por favor. Obrigado. Vamos lá. Ó, tá indicando pro lado de cá. Ó, tá indicando pro lado de cá. Parece que ela subiu. Não tem ideia. Um minuto ele era todo batman, indo no meu tráfico de tráfico. O próximo nada, sip. Eu não gosto. Você acha que ele está morto? Se o Batman o matou? Você já voltou ao museu? O museu está fechado. Esses cobertos de cobertura foram levados. Eu sabia que deveríamos matá-los. Então, qual é o plano? Lá, vê qualquer crew do Joker, matá-los. Cara, eu estou confundindo os golpes com o do Spider-Man. Eu estou apertando bola pra defender, cara. Deixa eu ver se eu consigo fazer o golpe crítico. Quase. Cedo demais. Tá difícil fazer o golpe crítico, hein? É, conseguiu algumas vezes ali. É um pouco complicado, né? Porque eu ainda não tenho a manhã do jogo. Deixa eu ver aqui. Bom, ela subiu. Aqui é o quê? É um troféu de chara. Não vou pegar isso aqui não, gente. Pega em outro momento, tá? Vamos seguindo esse rastro aqui. Ok. Aliás, aqui tem mais um negócio daquele... O que você está fazendo, Batman? Tem mais um negócio daquele do Bane, né? O Batman pode... Ah, não sei não. Enfim. Vamos seguir. O sangue está saindo. A única maneira que eu vou encontrar aquele assassinato é para encontrar mais evidências. A única maneira que eu vou encontrar o Rache é para encontrar um patrocinador sobre aquele ninja. Eu preciso entrar perto. Vamos, Batman. Cadê? Nossa, está me esperando ainda. Que gentileza a sua. Que gentileza a sua. Eu vou deixar de viver porque o grande Racheal Gula permitiu. É isso. Ele vai. Eu posso levar ela. Fale-se. Fale-se. Não precisamos de sua ajuda. Não é o que era como eu estava. Eu tinha ela em control. Por que Alfredo senti-o? Ele estava preocupado por você. Fale-se. Fale-se. Fale-se e analisar os hospitais e associações e associações. Ninguém com essa blood em eles será morto dentro de 24 horas. Quem é o que é? Oh... É o seu, não é? Eu vou levar para os hospitais e voltar. Você precisa de minha ajuda aqui. Eu posso lidar. Você é necessário em Gotham. Tudo pode ficar pior. Muito pior. Você acha? Frank? Se o Strange realmente sabe quem você é... O que acontece se ele disser a todos? Como você... Confira-me. Eu vou encontrar um jeito. Se você me precisa, você sabe onde eu estou. Eu sei. Agora, vá. Siga a assassina para localizar... Ras... Algu. Onde é que está esse troço? Aqui, ó. Como é que faz? Como é que faz? Ali? Tô com você. Tô com você. Calma aí, meus amigos Como é que eu vou fazer isso? Cala na boca Esses caras falam demais, gente Irrita Tô chegando Oh! Tô tentando aprender a dar o golpe crítico É só que agora eu tô no Modo crítico aqui, né? Pronto Tchau Aliás, eu só perdi vida aqui, né? Uma câmera de segurança Eu tenho mal função na câmera Insector 2 Não é por aqui Não é por aqui Então, vamos fazer isso aqui Batmãn Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Oracle, eu estou indo para a terra. Alguém da superfície, Gotham é um maio de velho de ferro e de ferro. Meu sinal vai ser fraco. Procure para ficar ligado. Rerouting additional satellite coverage now. Good luck, Bruce. Nope. No. Man, I thought it was bad up there. Down here, I'm not just cold. Oh! 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 Pronto! Joker's got his crew moving through the sewers, hunting down what's left of penguins thugs. Aqui é coisa do charada, eu imagino. E aqui iremos usar o lançador de cabos, ó. Só que tem um pequeno problema. Ah! Entendi, galera. Enquanto eu estiver nele... Calma aí. Dá para mirar na metade do caminho e desviar o caminho. Vamos lá. Parou. Vou dar uma segurada. Eu imagino que seja para cá. É. Tem até mais inimigos ali na frente. É. Oh! Oh, rapaz. Que é isso? Ai, ai, apertei pra defender Ai, 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 ai Segura Segura os golpes Segura, opa Quase me pegou, hein Quase, gente Ficou a vida no finalzinho Foi quase Vem no finalzinho, cara Quase que eu consegui segurar Todo mundo ali só com um pinguinho de vida Defende, defende esse golpe Ficou a vida no finalzinho Oh Boa Boa, 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 boa Conseguimos E agora Carruagem Protocol 10 Bom, agora eu tenho que ver como é que eu vou chegar ali Daquele lado É uma porta aqui Toma ai Toma ai Estamos indo razoavelmente bem, né Ruas destruídas Ixi Ih, Batman Deu ruim Deu ruim Deu ruim Deu ruim Tá ruim, amigão Tá ruim, amigão Tudo? Não Nossa Mas como é que nós temos? Esse lugar deveria ser uma prisão? Já entendi Ok, sorry Just seen you here That's a I guess you never went to school, did you? Batman Batman, ele está aqui Não, 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 a outra arma Isso Espera ai, Batman Eu sabia que você estava com medo de me enfrentar, Batman Eu vejo você com medo de me enfrentar Ué Eu fiz tudo errado, gente, mas tudo bem Oracle O que? Parece que o Joker está enviando a sua crew para roubar as armas contra os guardas de Tiger Isso não é bom Esses caras estão armados com as novas militares Se o Joker se fornece na essa coisa Bem, você sabe Ele não, eu não deixo ele Olha o que nós temos aqui Ele está usando um signal jammer Eu preciso de neutralizar ele So que eu posso scanar a room for targets Por favor, eu sou um intern Eu não sei o que... E eu tenho... E eu tenho que fazer E o que? Isso Está vendo? Ai, eu não sei a pena Que a pessoa está fazendo E eu não sei a pena Se eu não sei a pena Eu acho que eu não sei a pena E eu acho que eu estou com a própria É um avião militar E eu acho que eu tenho que explicar E eu acho que eu acho que é Eu vi Tá pra lá Eu tenho esse cara aqui, se tiver só ele, eu vou pegar ele Ele está fazendo os idiomas parecem fãs É meu trabalho Vai rápido, rápido 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 que tem um ali Oh Consegui pegar dois ali Você se curte Ah, me parece que faltam só três. Nesse momento, eu vou ser um monte de idiota até o fim da noite. Um dos homens do Joker está usando aquele doctor como um hostigador. Eu preciso salvar ela sem o seu captor ver o meu. Eu não vou, mas eu vou. Eu vou colocar um pedaço em uma cabeça, eu quero dizer. Stay the hell away from us. Já era. Cadê o outro que estava aqui? Faltando um só. Já era, amigão. Acabou. Faltando um só. O que você está fazendo em Arkham City? I'm in Arkham City? O que eu estou fazendo aqui? Eu fui derrubado fora da hospital que eu internou. Eles me derrubaram e eu moro em uma construção. O que você está fazendo aqui está em torno de um médico para tentar fixe o Joker. Parece que você foi desluxo. Ele está morrendo, certo? Parece que é isso. É errado não se sentir mal sobre isso? O que agora? Você precisa ficar aqui. Você está em torno de cuidado e você vai ficar bem. Eu vou voltar. Oracle, é eu. O Joker não está stealing os armas de Strange. O Strange está dando o jogo de Joker os armas. Você está certo? Claro que você está certo. Por que ele está fazendo isso? Talvez ele está tentando controlar quem corrigir as ruas. Eu vou olhar para ela. Ok, mas você não deveria encontrar o Rache primeiro? Eu estou fazendo isso agora. Não se preocupe, Barbara. Agora eu tenho que ir para onde? Provavelmente para cá, né? Desce. Desce, Batman. Esse mundo é desluxo. Cidades como Gotham vão crescer para que as ilícias de um lado que se torne ao lado que se torne ao lado que se torne ao lado Estruturas vão crescer para que se torne ao céu. E as pessoas que vivem com eles vão ser choked por causa da poluição que eles criam. Finalmente, quando nenhum espaço resta, esse mundo vai morrer, lutando por respirar como os erros de manhã deslizam o cofre. Mas isso não tem que ser o seu futuro. Olha aí. Aqui. Mano, em todo lugar. Há uma maneira melhor. Diante dessa piscina é uma chance de se torne ao mundo. Uma visão de um futuro baseada em um incrível descobrimento. Uma descobrimento que permitirá o Gotham se torne como o Lazarus se tornando uma espécie para o mundo. Você está interessado? Então, se aproxima para o futuro de Gotham. Boa! Com a tecnologia de Lazarus, o poder do Lazarus está puxado em todas as estrelas, em todas as casas, oferecendo energia clean e segura. Os guardiões mecânicos vão te servir, se veem sobre você e, onde necessário, te proteger, dos pecados dos pecados de a gente. Mas, mais importante, nosso mundo bonito vai sobreviver. Senhoras e senhores, permitam nos apresentar a você o futuro. Onde está? Senhoras e senhores! A cidade do Senhor! Onde está? A senhora que está seguindo a essa porta, mas a porta parece que já foi fechada há anos. Os assassinos devem estar usando outra forma para entrar. Estes devem ser os famosos mechanical guardiãs de Wonder City. Parece que seus trabalhos são muito avançados. Eu estou detectando um tipo de memoria tape que eles usaram, quase um vídeo primitivo. Talvez eu possa analizar e analizar isso. O que é isso? O que é isso? Caramba, o data está incompleto. Isto está muito ahead of the technology that should have been available back then. Parece que os data que eu vou ter que achar mais destes. É legal. Talvez eu possa retirar as informações dos outros guardiãs aqui. Oh, come on! Tchau! Gostou, né? Deixa eu ver onde tem mais de vocês. Aqui é um ser humano mesmo. Nossa! Do outro lado da porta está cheio de... Cheio de gente. Hum, vamos lá. Preciso de... Mais desses bichos aí. Tem mais um. Quase, quase, quase. Opa, eu acho que eu achei o último. Acho que ele tá ali, ó. E aí, rapaz. Toma, me. Imagino que pode ser o último, ou não? Não, vai faltar mais um ainda. Vamos usar uma melhoria disponível. Há uma melhor maneira. Behind this wall is mankind's chance for survival. A glimpse of the future based on an amazing discovery. Hmm, tá ali, ó. Oi. Oi. The assembled surveillance footage shows me where the assassin went. She must have been using a secret entrance. I need to find it. Ok Só que antes temos uma melhoria Combo avançado especial Combo especial avançado, na verdade, né? Eu li ao contrário E eu sempre aperto o botão errado Os aparelhos e... Blindagem de combate Vamos colocar mais blindagem pra ficar com a vida maior ainda, né? Nível máximo já Bom, pelo que eu vi, tá aqui do lado, ó Esse lado aqui Parece que uma espada se encaixa aqui Muito obrigado Protocol 10 vai começar em 4 horas Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL Step into the light. Your father and I are waiting. We've missed you so much. You have to do it. We need you to do it, Bruce. Bruce! Bruce! Can you hear me? Your vitals, they're dropping. It's like they're in freefall. You need to find whatever you're looking for now. How long have I got? Oh, thank God. I'm not going to sugarcoat it. At this rate, I'd say minutes. Seriously, Bruce. You need to tell me what you want me to do. What do I get Robin to do? You know, if you don't... I'll make it. Tá ruim, Bruce. Tá ruim. Onde vai? Por aqui? Tá ruim. A vida, inclusive, tá abaixando dele ali, ó. Lá na barrinha de vida. Bem pouquinho, mas tá abaixando aos poucos. É, tá abaixando, sim. Lá na barrinha de vida. You should have listened to my warning. There are no friends to save you down here. Stop. Hello, Talia. How did you find us? I recognized your personal guard. It was just a matter of... following her. Please, mistress, he tricked me. Leave. I will deal with you later. You didn't need to get yourself arrested to see me, Bruce. After that night we spent in Metropolis, you could have just called. I'm not here for you. Where's Rache? If he's dead again, I need you to wake him up. Only a true successor may stand before the great Rache Argo. My father always intended us to be together. To command his army. Just imagine it. You, me, a better world. Your face! What happened? I'm here to take my place at your side. You wish to become an assassin. Why should I trust this change of heart? You saw my face. Does it look like I have a choice? Are you prepared to take the demon trials? You must show you are willing to take a life to save the world. I'm ready. Then let the trials commence. Thousands of warriors have fallen in pursuit of the demon. Would-be successors have proven to be nothing more than children battling the enormity of creation. I've seen worse. Nothing can prepare you for what comes next. Destiny will decide your fate. I won't fail. I have heard these words a hundred times. Let us hope you are correct. Your journey begins through this door. Let's get started. Are you sure, Bruce? Only one man has passed this ordeal. Are you trying to talk me out of this? Of course not. I just... I just want you to be certain. When the blood of the demon takes hold, you will be on your own. Like always. Then may the spirits be kind. Welcome, detective. I'm the great Ra's al Ghul. Before you lies your first demon trial. Simply drink from the chalice. It is that simple. Okay. Let's go. Let's go. Feel the blood of the demon course through your veins. Restoring your health and twisting your will. Your next task is simple. Follow me through this world and the trial is complete. Touch anything along the way and you will die. Okay. And now? Mergulhar ao planar. Mãe! Não vai dar Não! Ai, foi sem querer, Raizago Perdoa aí, velho Perdoa o errinho aí Na verdade, isso aqui eu acho que seria tipo guia, né? Eu poderia parar aqui? Posso Eu acho que era pra ter parada ali, hein? Me dei mal Deixa eu ver se eu consigo voltar ainda Eu acho que não É, já era Acho que tem que parar ali no meio Tá, vamos lá Novamente ele tem mais ou menos aqui Um percurso pra mim, ó Ok Tchau Qual que é o caminho agora? Alguém Ah, já deu errado, cara O jogo me jogou pra baixo aqui Figura É pra entrar aqui? É O sangue do demônio O sangue do demônio me permitiu viver por 600 anos Imagina o bom que você poderia fazer com esse tipo de dono Segura Segura Eu posso ver que o seu corpo está se tornando mais ou menos A pequena quantidade que eu permiti você beber Só vai manter você vivo por alguns minutos mais preciosos Vamos lá Pronto Vai tocar na parede Não! Não! Não é para tocar na parede não, Batman! Não toca na parede! Oh, rapaz, que isso! Oh! É difícil, hein? É hora de me enfrentar em pessoa. Vamos lá! Você conseguiu. Você conseguiu. Agora... Vá me encontrar. Vá me encontrar. Vá me encontrar. Você fez isso! Você parece surpreendido. Claro que não. Eu sempre esperava. Não sei o verdade comoleg... Vá, onde é? Vou ver ela agora. EstousoISTican mais pronto. Vá! A final acelou greeting. Já terminamos por entender. Vá. Eu sofri. Você espera ser verdadeiro. Vá! Achoram Earl America graduation! A verdadeira técnica de Paufa! plays Cookины Detective, it is time for your final challenge Kill me, replace me as the head of the demon It is your destiny I will never kill, not even you What? You lied to me I needed a sample of your father's blood This was the only way Allow me to help you Use my sword Take it all No And that is your final answer Now, only one of us can leave this chamber alive We'll see about that And that is your final answer Now, only one of us can leave this chamber alive And that is your final answer Now, only one of us can leave this chamber alive Where is it? You should have killed me when you had the chance Caraca, vai ser difícil isso aqui Our numbers are too great You should have joined us We are legion Witness the true power of my Lazarus pit See you next door To the fourth chain avant qui As beta The last Opa! Pegou! VIV. IN. NEVER. We are fated to rule this earth, to wipe it clean of the scum of humanity. Only we can do this. My father is old. His time is over. Ours is just beginning. Take his blade. Kill him. Accept your destiny. Accept our destiny. You know I can't do that, Talia. Then, beloved, you will have to die. We are legion. You cannot beat us. Take, take. Our numbers are too great. You cannot beat us. Take. You cannot defeat us. Take. 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 We are legion. You cannot defeat us. You should have joined us. It's gonna be too big. Our numbers are too great. Tell us. You should have joined us. Por isso, você vai sofrer. Você não pode nos derrotar! Caraca, meu amigo! Sai, bate! Boa! 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 Seja conosco. Eu vou matar a única pessoa que você nunca amou. Isso não foi parte do plano! Faça isso! Vamos lá! Ele deve ter me matado. Sim, ele deve ter. O que tipo de homem sacrifica sua própria filha? E você? Você mentira para mim. Eu pensava que você me amou, Bruce. Eu pensava que você estava pronto para a nossa cruzada. Talia, eu... Não! Você dois merecê-se. Você parece velho, Rache. O que realmente está acontecendo aqui? Eu usei o Lázaros Pit muito vezes. Eu vi seis anos. Meu sangue e minha corpo não podem muito mais. Cada vez que eu enter o Pit, eu me preocupa do que vai acontecer. O Lázaros Pit has destruído a mente. Acho sobre isso. Se seu Pit forlindo a wrong mão, você será poderoso para evitar centenas de destruição. Esta é a sua chance para a redenção, Raish. Fale sua cruzada, ou eu vou voltar para você. Bruce? Onde você foi? Eu pensava que você estava morto. Desculpe por te desprender. Você encontrou Raish? Hold on, your suit's readings are back to normal. Are you cured? What's going on? Raish and his forces are based underneath Arkham City, extracting some kind of naturally occurring chemical he's called Lazarus. He's been using it for centuries, slowly perfecting the process, until he was even able to bring himself back from the dead. And you took some? He forced me to. Small doses appear to heal most ailments, but even the small amount I ingested had a few nasty side effects. Prolonged exposure has driven Raish over the edge. So, do you think you're cured? No. The effects are temporary. Raish tried to convince me to use his pit, but the risks are too great. When I'm done here, I'll need to investigate this Lazarus technology further. I told Raish to shut his pit down. And you think he will? Not likely. Raish is addicted to the pit. I've given him one chance to break that addiction, or I'll be back to do it myself. If Robin get you that blood sample. Yeah, he's down at Gotham General. It's going crazy there. I'll catch through. Hey Bob. I'm glad to hear from you. It's me. What's happening there? Bruce, it's not good. Gotham General has at least 30 confirmed cases. There are nearly 50 at Mercy. And it's looking like the pattern repeats all over the city. I've run a simulation. Joker's blood could be in as many as 2,000 people by the morning. The first fatalities are expected soon after that. I'm on my way back to Freeze right now. Hopefully the blood sample I extracted from Raish will complete the formula. I hope you're right. For survival. A glimpse of the future based on an amazing discovery. A discovery that will allow Gotham to rise like Lazarus. Becoming a... Imagino que não tenha mais inimigos. E aqui também tem o negocinho do Bane lá pra explodir. E por onde eu saio... ok, por onde eu saio... ok? Ok Quase lá Acabou Galera, é o seguinte, esse vídeo vai ficando por aqui A gente vai continuar no próximo Se você tá gostando da série, deixa o like Se inscreve, ativa o sino, me segue lá no Instagram Um grande abraço, até o próximo vídeo, valeu